E aí, seus, faz esse close, suave moleque. Meu nome é Guilherme13, madafaka, e vai começar um react boladão, trazendo aí, faz o close, Leviano, Shoei, Ale e Suete. Beat do Pio no Beat, em direção do Tepires BR, saindo diretamente lá pela Uclan. Ave Maria, eu quero ver a junção desses monstros aí, pra ver como é que vai estar esse movimento, mano. Não tenho nem palavras, não sei o que esperar, e é isso. Vamos deixar no alto, então, para a sincronia primordial. Salve, Jimmy. Salve, Robert. Um, dois, três, e... Bora, só ajeitar aqui. Ó o vetinho. Aí, vetinho. Eu sou o primo da M18, eu peguei o novo teste, eu levei na favela, num dia eu quebrei no outro, tô vivendo essa merda. Foda-se a grana que eu gasto, que a grana que eu faço é muito mais a vela. Tênis, meu irmão, sem cadastro, lanço o disfarçado, eu corto da favela. Pente igual o terceiro braço, com a calça lá embaixo, eu deixo na canela. Ando sempre portando a moeda, nega, eu só pulo na beca. Mano, de verdade. Hoje tá passando longe da necessidade, vencei na diversidade. Eu levantei essa merda com criatividade, multiplicando a calha, nega, eu tô pela cidade. Eu joguei no papel, vários que tava comigo só pelo dinheiro. Hoje tá tudo mec, acendo essa bomba e pra ela só passa o meu isqueiro. Tipo um refrão chiclete, nossa ambição é maior pra fazer esse dinheiro. Sou menor verdadeiro, pelo becazinho. Hoje eu não tô ligando pra nada, vocês são piada. Me sinto mais elegante, de marola com a minha faixa. Desce o índice, quer que eu pare? Droga forte, me indicaria, latica, vende com a torça. O real sei que ela sabe. Meu carreira no caminho, não seria atingido. Onde se mata comigo e pela minha gang. Fazer louco é o meu extinto, ele vira o meu cinto. Me sinto bem, sozinho não me sinto. Paz dos meus inimigos, eu sempre atento. Não corro do perigo, nós é o próprio perigo. Eu sempre atrapado, mantendo ela bem, mas eu só conto nota. De novo não é, e eu sei que tu gosta. Tu não tem aposto, e ela faz o close. Tu quer me ver hoje? Não é só bebe hoje. Apesar do meu bolo, nego chato, tem grifo de ouro. Cabelo na régua, nego lanço o lodo. Sei que tá molhado, só não sujo o banco de coro. Tô sempre esquivando de coro. Tem que o pano, depois cê num bolo. Fazer meu dinheiro, mas não esqueço o morro. No carro do mano, eu tô deslizando. É lábio de longe, minha joia brilhando. Seguro na nota e não é piano. Coisas de gang, eu sigo contando. Coisas de gang, eu sigo empilhando. Não sei o preço, mas tô comprando. Lá com essa arma forte do mano. Ela que senta pra tropa do mano. Quilos, notas, grifes, joias. Tudo aquilo que nós gasto. Olha, meu mano. Ele é ambidastro, tá portando duas pistolas. Não faz me manda, eu fico na arma. Comando verde, bebendo rosa. Apaixonado pelo dinheiro, se eu fico parem de visitar mimosa. Coleção de Jordan, mas eu nem jogo basquete. Mano Neo e Steve, mas sempre carrega Mac. Sempre preparado que essas merdas acontecem. Vendendo poeira, mas eu nem conheço a Ivete. Mantendo ela vem, mas eu só conto notas. Vendendo poeira, pode ligar pra Ivete. Mantendo ela vem, mas eu só conto notas. Não vou não, e eu sei que tu gosta. Mantendo ela vem, mas eu só conto notas. Aí, bolada, hein, mano. Sinistro, parceiro. Todo mundo chegou com o verso, mano. Ave Maria. Que que é isso, hein, filho? O que é isso, meu irmão? Boladíssimo demais, cê é doido, pai. Refrãozada aí do Ale, mano, com uma outra voz assim dele, tá ligado? Mano, uma voz mais, tipo, meio diferente, assim, a impostação dele. Aí o verso já vem naquele formato que a gente tá acostumado, tá ligado, mano? Mas ele faz várias vozes, mano. O Ale é muito sinistro. Versão do Leviano no começo aí, mano. Cê é doido? O vocal dele tá muito forte, assim, mano. O show desenrolou também, mano. Achei muito foda as rimas internas que ele fez ali. Me sinto, tal. Ele pôs... Usou sim, me sinto, né, algumas vezes ali, mas ele pôs... Os sentidos são diferentes, tá ligado, mano? Absurdo. Suete vendendo poeira, mas nem conhece a Ivete. Essa foi foda. Suete é muito brabo, mano. Cê é louco. Vamos ouvir mais algumas vezes aí, mano, rapidão. E aí a gente já faz uma análise, dando uma comentada nesses pontos aí. Demorou? O Leviano abre o som, mano. E esse verso dele aqui eu achei muito doido, essa parte dessa rima aqui, mano. Ficou muito chave. Até pelo espaçamento também que ele deu, assim, no som, tá ligado? Pega a visão, ó. Foda-se, foda-se a grana que eu gasto, que a grana que eu faço é muito mais a vera. Tênis mesmo sem cadastro, lanço desfassado, corte da favela. Pente igual o terceiro braço, com a calça lá embaixo, lixo na canela. Ando sempre portando a moeda, nego eu só pulo na beca. Na beca. Ando de verdade, ó. Hoje tá passando longe da necessidade. Vecidade, vecidade. Eu levantei essa merda com criatividade. Multiplicando a calha, eu pego tu pela cidade. Aí já vem o Shoe, ó. Acenda essa bomba e paila, só passa uma isqueira. Tipo um refluxo. Nossa ambição é maior pra fazer esse dinheiro. Sou menor verdadeiro. Pelo bem classinho, hoje eu não tô ligado. É doido, mano. É muito foda também a entrada do Shoe, tá ligado? Mas voltando ao verso do Leviano ali, mano. Muito sinistro ali. O espaçamento, tá ligado? Mano, de verdade. Hoje tá passando longe da necessidade. Vencendo a diversidade. Eu levantei essa merda com criatividade. Achei muito foda, mano. Esse espaçamento também que ele deu assim, ó. Porque, mano, deixou o beat falar um pouco. Também tem esse lance, tá ligado, mano? Muito foda. O verso do Vetinho. A entrada do Shoe também foi muito sinistra. E um pouco mais pra frente, assim, ele fez esse verso aqui, ó. Que eu achei muito doido, mano. Se liga, ó. Droga forte, bendi, cari. Latica, bendi, quatro. Eu sou eu, você palambo. Se a câmera no caminho. Eu seria atingido. De se matar comigo. Pila minha gang. Fazer o meu mestido. Ele me... Me sinto bem. Sozinho. Não me sinto. Paz dos meus inimigos. Eu sempre atento. Eu corro do perigo. Nós é o próprio perigo. É dropado, maté. Maté. Ave Maria. Muito foda. Primeiro que esse flow que ele fez, assim, ó. Foi muito chave. As rimas internas, mano, que tem várias rimas ali que acontecem, tá ligado? Tipo, comigo e sinto, mano, falando do jeito que ele falou ali com o flow, o pau, o bagulho Dá uma encaixada, é meio que uma assonância, tá ligado? Que é quando a escrita não rima perfeitamente, tipo, comigo e perigo, tá ligado? Mas as vogais principais, elas são as mesmas, tipo, i, i, oh, me sinto, perigo, comigo, entendeu essa visão? E além disso, ele também usou os sentidos diferentes para a palavra sinto, tá ligado? Não me sinto sozinho, na sequência, assim, tá ligado? Essas três sentenças, assim, vou falar desse jeito, mano Muito sinistra essa parada aí dos três sentidos diferentes ali, tá ligado, mano? Cê é louco, mano, me sinto bem, não me sinto sozinho e ele vê no meu sinto A palavra é a mesma, mas muda o sentido, tá ligado? E aí vem o refrão do Ale, mano, e depois tem o verso dele ali também Que ele fez um verso até relativamente pequeno, assim, tá ligado? E na sequência já entra o Suet, falando que é dedo na nota, mas não é piano, tá ligado? Ele até faz soltando, assim, ó Muito sinistro também Esse duplo sentido aí, né, mano? Dedo na nota é mão no dinheiro, é tipo isso, tá ligado? Mas também poderia ser dedo na nota, nas notas do piano, assim É essa a visão, tá ligado? O Suet também fala sobre o mano dele que tá portando duas pistolas, é ambidestro e tal E aí ele fala com Cosmo e Vanda, eu fico na onda, mano Essa parada também foi muito engraçada, cê é louco? E ainda no final do verso do Suet, ele fala também Vendendo poeira, mas eu nem conheço a Ivete, tá ligado? Esse trocadilho da Ivete Sangalo, da música lá que fala da poeira e tal Cê tá ligado dessa ideia, né? E é isso aí, mano, beatzão do Peu aí Sem palavras, mixagem, masterização aí, mano Não sei nem o que dizer, o bagulho tá redondinho, mano Salve China Mafra também aí Grande salve Peu no beat, grande salve aí China Satisfação total, mixagem e masterização por conta do China Mafra Certo, meu irmão? Daquele jeito e o movimento acontece Videoclipão aí do Tepis também Que, mano, ele desenrola demais E o bagulho é esse Firmeza? Satisfação total aí E é isso, essas são as minhas considerações E fica esse convite bolado pra cê ir dar aquele confere, aquele fortalece lá No som faz o close Leviano, Shoe, Ale e Suet Beat do Peu no beat E direção do Tepis BR Saindo diretamente pela Uclan Firmeza, cachorro do mato É isso aí, mano Satisfação total E se você curtiu tudo isso que aconteceu aqui Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho aí pra você não perder nenhuma novidade Seu motherfucker Segue a gente aí nas redes sociais aí Que o movimento acontece, meu filho E vamos pra cima Que em breve tem mais reactions E em breve tem mais análises Daquele jeitão, moleque doido É nóis Obrigado Obrigado